Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma placa-mãe da ASRock, é uma placa-mãe de entrada, com o chipset da AMD também de entrada, é uma ASRock A320 com o seu chipset de mesmo nome. Essa é uma placa-mãe ASRock A320MHD, ela é micro ATX 23.1 por 20.6 cm, suporta o soquete AM4, tem o chipset promotore A320 e suporta os Rises de terceira geração. Vamos falar aqui da parte traseira dela, ela tem aqui duas USB 2.0, tem uma porta PS2 tanto para teclado como para mouse, tem um D-Sub aqui, para aqueles monitores com essa entrada mais antiga, tem uma entrada HDMI, quatro portas USB 3.1 geração 1, uma porta Gigabit Ethernet, 10-100.000, e tem esses dois LEDs aqui, que um é de acesso e o outro é para velocidade, ele fica ali calculando aqui, tá? E temos aqui, ah, e também utiliza o chipset da Realtec, o RTL811GR, e temos aqui a placa de som, com essas três entradas aqui, uma é uma entrada de linha, essa entrada de alto-falante, e essa aqui de microfone. ele tem, ele tem, ele é um áudio com 7.1 canais, e utiliza o chipset, um chip da Realtec, o ALC887. Essa placa, por ser uma placa de entrada, ela tem pouquíssimos heads, então ela só tem dois, um para o cooler do processador, e o outro, para o gabinete, só isso. Ela tem aqui, um conector ATX 24-pino, e um outro aqui, de quatro pinos, de 12V. Tem esse conector aqui, de áudio frontal, aí ela tem mais dois conectores aqui, USB 2.0, cada um suporta duas portas, e tem mais esse outro conector aqui, que é um conector USB 3.1 geração 1. Esse aqui é o socket AM4, que você vai colocar aí seu processador, e aqui embaixo está o chipset. E por ser uma placa de entrada, né, ela não tem os VRM ali, em cima do V-Core. Ela tem dois slots de memória DDR4, só desse lado aqui, ó, você consegue prender, essa parte aqui é fixa, e chegando aqui, ela trabalha chegando até 3.200 MHz em Dual Channel, colocando duas, dois pentes de memória aqui. E suporta, no máximo, até 32 GB, então, no máximo aqui, 16 GB em cada banco. Ela suporta memórias DDR4, de 2667, 2400, 2133. Agora, em Overclock, ela suporta memórias 2933 e de 3.200, e não suporta memória ECC. A interface, ela tem quatro interfaces SATA, duas aqui, ó, em pé, e outras duas aqui. Suporta, nessas, nesses SATA, ela suporta RAID 0, RAID 1 e RAID 10. Ela tem suporte a esse M2, é um socket Ultra M2. suporta os módulos MK, os 2242, 2260, 2280. Com uma banda aí de 32 GB por segundo. E aqui, pra finalizar, ela tem esse, um slot PCI Express 3.0 de 16X, pra você colocar a sua placa de vídeo. E tem esse outro aqui, esse slot PCI Express 2.0. Então, essa é a placa-mãe aí, da ASRock, uma placa de entrada, utilizando aí o seu chipset, o chipset da AMD aí também de entrada. Ligamos o computador, pra entrar nessa BIOS aqui, da ASRock 320M, é só pressionar o F2 ou o Delete, tá? Então, aqui, nós vemos aqui, ó, a nossa BIOS, né? Quanto a gente tem de memória, frequência ali do processador, o modelo da placa-mãe, quantos cores tem o processador. Uma BIOS bem simplesinha, ó. Aqui, ó, aqui é a opção, é a parte que você consegue fazer o seu overclock. Ó, SMT Mode. Habilitado, tá no alto. SMT, aqui é Load de XMP, né? Pra você, vou deixar as configurações de fábrica aí, né? Aqui no DRAM Frequência, aqui, ó, tá no DDR2-666, tá? Que é a frequência da memória, não tô fazendo, não tô fazendo nada de overclock. A mãe permite tudo isso daqui, de frequência, tá? É estranho, porque na caixa lá, não mostrava, não mostrava, chegava só até aqui. Agora, acho que isso aqui, não sei, porque é uma placa de entrada, né? Não sei. Tá, então, nós temos aqui, ó, DDR2-666, informação, aqui é uma outras configurações aqui pra mexer. Vamos em Advanced, você tem as opções de configurações da CPU, placas Onboard, Storage, opa, Storage aqui, ó, pode colocar a HDMI, que é o que está, e se você quiser fazer RAID, aí você tem que mudar pra essa opção aqui, esse daqui, ó, RAID Mode, tá? Hot Plug, essa é uma opção interessante que ele tem aqui, você pode tirar o HD ali com o computador ligado, né? Tá aqui no meu caso tá desabilitado, também não vou fazer isso. suporte de I.O. Aqui, ó, é, as opções que tem, né, de entrada e saída ali, ó, porta paralela, serial porta, PS2, se eu quero habilitar, desabilitar, o que eu quero fazer aqui. A CPI, que você quer deixar aqui as configurações, Trust, Trust Computing, Security, AMD CBS, AMD PBS, que tem as configurações, ó, é, PCI Express Switch Gen 3, se eu quiser mudar aqui a geração, PCI M2, ó, tá na geração 3, se eu quiser mudar ali também pra outras gerações, tá, Active Page e Full HD UEFI. E aqui do lado, aqui do lado direito, aqui, ó, ele vai te dando o resumo, né, do que faz cada opção. aqui em Tools, instalação fácil do, do RAID, deve ser algum, Wizard, Easy Drive Installer, SSD, Security Acer, Tools, né, Install Flash, aqui pra, atualizar a nossa UEFI. aqui é um hardware monitor, a temperatura, tá, aqui tem o nosso Security, tem aqui Security Boot, se eu quiser, ele já tá desabilitado, né, mas se eu quiser deixar ele habilitado, tá, HD, não, não quero nada disso, Boot, quem vai ser o primeiro Boot, como ele tá ali, com, nesse caso aqui, nesse computador, ele tá com Windows 10, né, então ele ficou com Windows Boot Manager, é, esse aqui é o, Boot From Onboard LAN, para ele dar o Boot ali, pela, pela placa de rede, Boot Bip, não, Full, isso aqui, e aí tem aqui, Save Changes and Exit, e Descart Changes and Exit, e tem aqui, voltar o padrão aí, da placa-mãe da UEFI, então é isso aí, aqui eu vou descartar, que eu não vou alterar nada, então era isso, que eu tinha para falar, sobre essa placa-mãe, tá, mostrei ali, ó, a BIOS, tudo, e agora, deixa seu joinha, ative o sininho, e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo.